Oi pessoal, meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus Iniciando mais um vídeo e hoje um vídeo totalmente diferente, não é mesmo meus amores? Porque sim, eu vou colocar silicone Algum tempo atrás eu fiz uma tag aqui no meu canal junto com meu marido Onde tinha uma questão que perguntava se eu faria algum tipo de cirurgia plástica E na época eu disse que não, porque realmente não era algo que eu queria E nem era algo que estava nos meus planos, mas as coisas mudam e foi o que aconteceu Eu mudei, o meu pensamento mudou e hoje eu estou decidida a colocar silicone Eu sou muito feliz com o meu corpo, mas eu penso se tem algo que eu posso melhorar, por que não fazer? Eu acho os meus seios um pouco pequenos, então eu decidi colocar silicone para dar aquela aumentada, aquele volume Mas não vai ser nada exagerado, é algo bem natural Em relação ao meu marido, gente, ele não apoia muito, não é uma coisa que... Na verdade ele até apoia, mas não é uma coisa que ele queria Mas ele está me apoiando, está do meu lado, porque sabe que é algo que vai me deixar feliz, tá bom? Mas por ele eu não faria, né? Ele gosta do meu corpo do jeitinho que é E eu também gosto muito do meu corpo, mas como eu falei, se tem algo que eu posso melhorar, por que não melhorar, não é mesmo? Bom, tem alguns dias que eu tenho gravado aí para vocês os meus exames, tá bom? Eu tenho feito muitos exames para fazer a cirurgia Então eu estou gravando tudinho para vocês Eu estou fazendo essa introdução agora para explicar para vocês, né? Porque eu não fiz a introdução antes Então eu vou deixar passando para vocês os vídeos, né? Que eu gravei de quando eu fui fazer meus exames Tudo o que eu precisei fazer para correr atrás da minha cirurgia plástica De colocar o meu silicone Então bora comigo para mais um vídeo Tchau, tchau Oi, bom dia Eu tenho uma consulta marcada com a doutora Carla Olá, bom dia, seja muito bem-vinda Qual o seu nome, por favor? Seu nome completo? É... Safira Mancini Campel Ah, sim! Já achei seu cadastro aqui Agora eu preciso dos documentos da senhora Aqui está, moça Obrigada, viu? Agora é só aguardar um pouquinho que a doutora já te atende Ok, obrigada Com licença doutora, bom dia Ai, nossa, eu estou tão ansiosa Bom dia Safira Eu sou a doutora Carla Seja muito bem-vinda, tá? E fica tranquila que normalmente os pacientes sempre ficam ansiosos mesmo Tudo bem com você? Ah, tirando a ansiedade, eu estou ótima E eu espero que a doutora também esteja bem Sim, eu estou muito bem, obrigada, viu? Bom, Safira A gente já tem conversado há alguns dias E eu já te passei todas as informações sobre o processo de colocar o silicone Mas agora eu vou repassar essas informações pessoalmente para você Eu vou precisar coletar também mais algumas informações sobre você Sobre a sua saúde A gente vai precisar fazer vários exames E só depois eu vou poder te dizer se você está apta a fazer essa cirurgia ou não Ok, doutora Bom, Safira Agora que eu já peguei todas as informações sobre você Agora nós vamos para a parte prática E começar os exames Nesse momento eu vou medir a sua pressão Também medir a sua altura e seu peso Para calcular as MLs adequadas para suas próteses Agora nós vamos para uma parte muito importante do processo De colocar o silicone Eu vou te examinar por dentro Ver como está a sua saúde por dentro Seus músculos Então fica tranquila Só relaxa enquanto eu faço o procedimento Bom, Safira Agora eu estou aqui com o meu esqueleto humano Para fazer uma apresentação para você E te explicar direitinho E você conseguir entender melhor Como eu te mostrei e falei Tem vários tipos de próteses E também outras formas de colocar o silicone Eu te aconselho a colocar por debaixo do músculo Porque é mais seguro, tá? Corre menos risco da sua prótese sair do lugar Mas também é uma cirurgia mais delicada Então sua recuperação vai ser mais demorada Mas é o que eu te aconselho como médica Então Safira Agora que parte dos exames foram concluídos Eu preciso te dizer Que para você fazer a cirurgia Você precisa perder 3 quilos Isso porque nós médicos Temos um cálculo Que mostra o peso ideal para cada altura E você ainda não alcançou o seu peso ideal, tá bom? Então para fazer a cirurgia Você precisa perder um pouquinho de massa Que seria esses 3 quilos Mas fica tranquila Que se for genética é ótimo E você não vai ter dificuldade, ok? Eu vou te marcar uma nova consulta Onde eu vou te acompanhar Numa lista de exercícios Para você perder com mais facilidade Esses 3 quilos que faltam E aí sim marcar sua cirurgia plástica Ok doutor Eu não estava esperando por isso Mas tudo bem Eu aguardo a próxima consulta então E muito obrigada pelo atendimento Bom meus amores Cheguei aqui em casa Eu vou dar uma descansada por aqui E vou aproveitar e mandar mensagem para o Mike Ele está no trabalho agora E vou contar para ele como foi a minha consulta Bom pessoal Consegui descansar um pouquinho E vim aqui na cozinha Fazer uma lista de coisas Que eu preciso comprar Que a minha médica passou para mim Eu preciso comprar vários remédios Para o meu pós cirúrgico Preciso comprar também uma cinta Ah, eu tenho que comprar também Sutiã cirúrgico É várias coisinhas Então eu preciso fazer uma lista Para não esquecer nada Bom pessoal Estou aqui na sala de espera do hospital Porque hoje eu tenho mais uma consulta Com a doutora Carla Para falar sobre a minha cirurgia plástica Bom dia Safira Que bom te ver de novo Como eu te disse Eu ia te marcar mais uma consulta Para me fazer um acompanhamento De exercício com você E nesse acompanhamento Eu vou observar O seu condicionamento físico E também a sua respiração E você ainda precisa perder 3kg Para a gente marcar a cirurgia Ok? Já podemos começar Vamos lá? Então Safira Eu tenho uma ótima notícia para você Os seus exames estão todos ok Eu te acompanho hoje no exercício Seu condicionamento físico está ok Sua respiração também está ok Nessa última semana que passou Você conseguiu chegar no seu peso ideal Então agora já está tudo pronto Para a sua cirurgia, tá bom? Nós vamos marcar a data Da sua cirurgia plástica E a minha equipe Vai entrar em contato com você Muito obrigada Por acreditar no meu trabalho Bom meus amores Acabei de chegar em casa Eu estava lá no hospital Porque hoje eu tive mais uma consulta Com a doutora Carla E eu estou muito feliz Porque os meus exames Deu tudo ok Então logo logo Eu vou fazer a minha cirurgia A data já foi marcada E com certeza Eu vou gravar o máximo Que der para vocês, tá bom? Mas agora Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado E se você gostou Eu peço que deixe o seu like E também comenta aqui embaixo Que eu vou estar respondendo Todo mundo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Muito, muito obrigada a você Que ficou até aqui comigo Um beijão no coração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo